Hoje o Doutor Entrevista está com a Rita Santos, ela é pesquisadora tecnologista do INEP, é o Instituto Nacional de Educação e Pesquisa. Rita, a gente parou no bloco passado e você citou sobre a avaliação, o credenciamento, a autorização das faculdades. Explica pra gente o que são esses termos, que é quando, para os alunos saberem, os candidatos, os alunos, os estudantes saberem quando é que ele deve confiar em uma instituição, quando ela fala que ela é credenciada, autorizada. Explica isso pra gente. Bom, instituição. A instituição é credenciada, a ofertar a educação superior e recredenciada. Então, no que diz respeito a credenciamento, a gente está falando da instituição. E o que é o credenciamento, então? O credenciamento é uma espécie de autorização que esta instituição tem para ofertar a educação superior. Ela é avaliada, aí após a avaliação o MEC analisou, a Secretaria de Educação Superior fez uma análise e deferiu aquele ato. Aí ele publica importaria no diário oficial, aí está lá publicado o ato de credenciamento daquela instituição. Agora, quando é curso, o curso, o primeiro ato dele, ele é autorizado. É diferente. Ele primeiro vai ser autorizado, depois ele é reconhecido. Só para eu entender, então, melhor. Então, eu posso abrir uma instituição e não preciso ofertar curso? Como é que seria essa divisão? Porque eu não entendi. A grosso modo, a gente entende que sim, mas não. A legislação, ela prevê que, a partir do momento que, assim que eu entro com o processo de credenciamento, eu tenho que entrar também com o processo de autorização de um curso. Então, assim, sempre que uma instituição tem esse interesse em abrir, em ser credenciada, ela tem que também ter o interesse de estar ofertando um curso. Entendi. Então, aí vocês participam desse processo? Vocês aqui, esse mesmo processo de avaliação? O INEP, nisso tudo, ele é responsável pela operacionalização dos sinais, desse Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, fala para a gente, então, dos sinais, para a gente avançar nesse assunto, então. Então, tá bom. Os sinais, né, ele, não sei se cheguei a citar, ele prevê a avaliação dos estudantes, que é o ENAD, a avaliação dos cursos de graduação, que são essas avaliações de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, e as avaliações da instituição, que, no caso, a gente, a avaliação institucional externa, que é o recredenciamento, mas prevê também uma avaliação institucional interna, que seria uma autoavaliação da instituição por meio de suas CPAs, que são as comissões próprias de avaliação, também instituído por lei. Segundo a legislação, cada instituição tem que ter a sua CPA, que vai ser um órgão responsável ali dentro, por estar avaliando as propostas da instituição, a implementação, as consequências, revendo ações, essas coisas. De modo geral, é isso. E o INEP é responsável por estar operacionalizando essas avaliações. Então, na nossa diretoria, nós temos uma coordenação responsável pelo ENAD e outra coordenação responsável pela avaliação das instituições e dos cursos de graduação. Nós temos uma equipe responsável pelas capacitações, porque nós temos o banco de avaliadores, só que nós precisamos capacitar esse banco. Esse banco é capacitado, nós participamos da elaboração dos instrumentos de avaliação, juntamente com comissões de especialistas, docentes estudiosos da área, com as secretarias, com a CONAS, que é a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior. Um órgão, ele foi instituído pela Lei dos Sinais também, justamente para supervisionar e orientar as ações da Educação Superior. Conselho Nacional de Educação, são todas instâncias que estão trabalhando junto na operacionalização do sistema. Ótimo. Então, pelo que você explicou antes, uma instituição e um curso é credenciado e aí vai acontecer. A instituição vai abrir as portas, os estudantes vão fazer vestibular, entrar nela, mas isso não vai garantir que a pessoa tenha um diploma reconhecido no final. Não, não. Exatamente. Por quê? Para que esse curso possa emitir diplomas, ele tem que ter o seu curso também reconhecido. O ato de autorização, ele permite a oferta, mas ele não autoriza a emissão de diplomas. Então, eu tenho que buscar faculdades que sejam reconhecidas e autorizadas pelo MEC, seria isso? A grosso modo, sim, mas como é que funciona esse processo de reconhecimento? Suponhamos que o curso foi autorizado e ele tem a previsão de duração de quatro anos. Até a metade desse curso, até os dois anos da primeira turma, a instituição tem que solicitar o reconhecimento, junto ao Ministério da Educação. Aí ele vai ser avaliado e deferido ou não, de acordo com a avaliação e as ações da Secretaria em comunicação com as instituições. Mas o importante é que o diploma, ele tem que ter o ato de reconhecimento do curso. Então, você falou que é autorizado ou reconhecido, é confiável? Isso, ele tem que passar por esses três atos, né? Então, assim, no tempo certo. Então, o curso ele é autorizado, no tempo certo ele tem que ser reconhecido e aí após vencido esse reconhecimento, tem que ser renovado esse reconhecimento por meio de uma nova avaliação. Então, o aluno tem que ficar atento para ver que a instituição onde ele está está frequentemente sendo avaliada, para manter a qualidade do ensino. É importante que a comunidade acompanhe isso, né? Também. Porque é um interesse de cada um, não só da comunidade, do aluno, da instituição. Então, é muito importante estar verificando isso, sim. Tá. Vamos de novo para o intervalo. E na volta a gente vai conversar sobre educação um pouco mais. Até breve.